O Red Chats viu o mundo de um jeito que ninguém jamais imaginou. Quebrou barreiras nunca antes possíveis de se alcançar. Uma infância sofrida, drogas, uma carreira cheia de altos e baixos pessoais. Uma vida de grande Hollywood que emocionou milhares. Contando a história de um homem que da arte nada via, mas ouvia. E embalava as noites quentes de Chicago a Nova York.